Tô usando o próprio embudido E olha a honra Fazer ó Vamo que ser nóis, tudo direitinho, sé ó Divido, oh, 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 oh Vamo a fã, 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 fã Fiquei que eu bora e bem, me sobra bem Tô ficando crazy, mas vai ser Tô usando o próprio embudido E aí? Deixa eu te pôr uma louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprende este direitinho Tipo assim Vá, fã, 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 fã Dá-lhe aí Minha FrancazTalka brush alleu powneu Oh, 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 oh Na air crazy, sou dê assim Oh, 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 oh Vem cá para entender que Frances rifle Oh, 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 oh. E se aí Bua, oh, oh, oh Tchau. 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 Tchau.